O Paçoca vinha cantar hoje no meu programa, eu falei pra ele assim, você tem que cantar o Coriola, né? Porque o Coriola, essa música dele, tem mais de 30 anos, né? É, porque você cantou no Som Brasil há 32 anos atrás. É uma das primeiras gravações que você fez. A primeira gravação de um disco do Som Brasil, você cantando isso aí. Só que eu lembrei lá no ensaio, agora há pouco, que você cantava em falsete, né? É, eu era mais novinho, né? Então o tom era bem alto. Não, mas é que você resolveu cantar ele mais baixo. É, eu fiquei mais baixo, né? Fiquei mais grosso. É, voz mais forte, né? É, o tempo fala que... Uma filha da Patrícia perguntou quem vinha no programa hoje, na gravação, né? E eu falei, ó, Paçoca e tal, né? E ela não lembrava quem era. Falei, não, que canta em falsete. Falei, cantava em falsete. Aí eu comecei a te imitar lá. Tem que cantar, tem que cantar. É, isso é difícil. Só que no ensaio, a gente estava cantando mais baixo, eu falei, não tem um falsete, a filha da Patrícia vai dizer, ué, cadê? Cadê? Não, mas essa mudou, mas ficou com medo. É, a música tinha se feito numa tonalidade e a gente, às vezes, no começo, então cantava daquele jeito e o refrão ficava alto. É, outra leitura agora também, né? É, outra leitura. Eu acho muito interessante essa música, porque você fez uma simbologia. Na época que ele lançou essa música, ele estava com uma turminha aí que defendia muito essa música brasileira de raiz, ligada à viola, tanto que ele gosta muito de viola, né? Lá com a viola cheia de fita ali e tal. E o Paçoca gostava muito disso aí e ele se uniu a, simplesmente, esses cabocos que eram os papas disso aí, que eram o Almir Sáter, o Renato Teixeira, o Carlão. Carlão de Sousa. Carlão de Sousa. E eles faziam uma turminha e que era, isso aí é brinca, ele está fazendo, esse é um jogo de palavras que ele faz do Curió, de 20 ou 30 aí, tem que cantar miolo, não sei o quê, é eles, entendeu? É, vamos cantar, o Curió, entra na roda do Curió, né? É isso mesmo. A roda dos Curió, tem que cantar, tem que cantar. E Piracicaba, naturalmente, porque é a região mais, né, que tem esse símbolo de... Dos cantadores, dos violiros. Dos cantadores, dos violiros e lá. E para os curiozeiros, o pessoal que curtia Curió, o canto Piracicaba é um tipo de canto, né, e o canto praia é outro, tem coisas lá entre eles. Mas eu usei esse assunto para abrir um pouco mais a história, né, e a relação com Piracicaba, que tinha um grande amigo meu também, músico, que era do nosso grupo, chamado Antônio Celso Duarte, que era o B, que fez uma música muito bonita chamada Pirapora, lá atrás, lá atrás mesmo, que se tornou, assim, uma referência para... Talvez, para outros compositores. E você também faz um tipo de pesquisa nessas coisas, né? É, eu sou meio curioso, né? Lembra Torres de Florença, você leva a parede de ranchinhos, você lembra... É, sem dúvida, não pode passar sem eles. O João Passinho. Claro, claro. A forma de cantar, inclusive, o Raul cantar é maneiro. E você fez um trabalho que você teve, você sempre cantando aqui com o próprio Edson, junto com você, Edmilson no Enguando, também? Pessoal, claro. Fazendo a Dona Irã Barbosa. Nós fizemos a Dona Irã aqui. A Dona Irã. Ele mistura tudo, né? Mas ele é muito ligado nessa coisa da viola mesmo, tá? Falar em viola, eu quero cantar uma música com você. É um prazer, muito grande. Vamos fazer, claro. Vamos lembrar o Raul Torres e Florença? Grande mestre. Deixa eu ver onde é que eles estão aqui, os dois. Quer ver? Ah, aquele caboclo ali, ó. Quer ver, ó. Tá vendo aqueles ali, ó? Aquele de bigodinho de lá é o Florença, que estão perto daqueles saudosos, já saudosos também, o Pena Branca, Chavantinho, do lado, e ali Torres e Florença. Essa dupla aí era antológica, né? Porque cantava aqueles cateireteiros, que as toadas bonitas. E tem uma toada que esse caboclo levantou uma vez e gravou, que eu vou cantar com ele também, né? Que é Mourão da Porteira. Grande obra. Ó, o primeiro vai apresentar esses caboclo aí. Sem dúvida. Edson Alves, que está aqui com a gente de novo, que depois de tanto tempo aí, agora estou com os ataques, saudade dele aí, esse nosso maestro maravilhoso. Edmilson Capelupi, que esteve aqui já outro dia também, tocando aqui, com o pessoal. Olivino Alcordion. E Daniel Alente. E na prata, Daniel. E na garganta aqui dos curiões aqui, Mourão da Porteira. Vamos lá. Vamos ver o que nós podemos fazer aí, né? Vai ficar bom. Vai ficar bom. Amém. 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 Amém.